Olá, tô de volta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Cossadelli e hoje eu fiz um vídeo falando da família Ilia. Gente, a família Ilia já tá na Natura há muito tempo e é muito queridinha. Eu não tenho todos, eu tenho sete Elias. E eu recebi a amostrinha de dois, porque eu tinha muita curiosidade, então resolvi dar minhas impressões sobre os Elias. Eu não vou falar na ordem de qual eu gosto mais, mas eu vou falar qual eu gosto mais, enfim, mas não tá na ordem, tá? É aleatoriamente. Eu vou começar pelo tradicional, tá? O Ilia tradicional, eu acho esse perfume muito coringa, muito bom de presentear, de agradar, né? Esse perfume aqui, ele tem uma vibe de amor-amor da Cacharel. Ele lembra um pouco o Una tradicional, tá? O primeiro Una, só que eu acho ele mais jovial. Então, fixa e projeta muito bem. Aliás, essa linha na minha pele, fixa e projeta muito bem. Depois, eu quero falar do Ilia Secreto. Esse aqui, eu acho que é o mais sensual de todos. Ele tem uma pegada de Black Opium, da Yves Saint Laurent. Gente, ele é muito, muito bom. Ele tem café, tem uva. É um perfume que gruda, que fixa, que projeta. Já usei ele, já chegou a me sufocar, tá? Mas é um perfume que rende muitos elogios. Talvez, aqui, o que mais rende elogios. Eu acho que ele é um queridinho da linha. Se não for o mais queridinho da linha. O, com um cheirinho de uva, enfim. Esse aqui é o rei da sensualidade. O Ilia Secreto. Depois, eu quero falar de um que não se fala muito dele. Mas eu gosto muito. É o Ilia Secreto. O Ilia Secreto, ele já tem uma baunilha medicinal. Ele lembra um pouco. Ele não é igual o que eu amo. O Farway Royale. E eles lembram o Vanille Fatale do Tom Ford. Né? É um perfume delicioso. Os três, né? Tanto o Vanille Fatale do Tom Ford, que é um preço inacessível. Quanto o Ilia Secreto e o Farway Royale. É uma baunilha deliciosa. De uma maneira, assim, adulta, tá? Não é doce demais. Ele é atalcado. Ele é impecável. Amo esse perfume. Fica e se projeta bem demais. O próximo que eu quero falar é o Ilia Plena. O Ilia Plena, ele tem uma pegada, assim, de la vie as belle. Na minha opinião, tá? Não que ele pareça que ele é idêntico, esse tipo de coisa. Não. Mas, se você curte o la vie, você vai curtir esse perfume. Porque ele tem aquele dry down, aquele atalcado, adocicado, muito naquela vibe, né? Só que esse aqui tem mais rosas, tá? Eu acho que aqui é uma rosa atalcada, adocicada. É isso aí que eu sinto nele. E eu acho ele bem doce. Na minha concepção, um perfume bem adocicado, tá? Todos os perfumes que eu mostrei aqui são doces. Mas esse aqui é um, assim, que o do soro aparece muito na minha pele. Eu não sei como que vai ser na pele de vocês. O próximo que eu quero falar é um dos mais frescos, na minha opinião. Que é o Ilia Completa. O Ilia Completa, ele vai muito na vibe do Idou da Lancôme. Não é igual, lógico. Mas se você gosta daquele tipo de perfume. Ótimo pra assinatura olfativa, sabe? Ele tem do soro, tem, mas tudo na medida. Ele é um perfume fresco, radiante, bonito, sabe? Brilhante, que aparece. E fica em você o dia todo. Um perfume muito, muito, muito agradável. Depois, a gente vai ter o meu predileto da linha. O Ilia Flor de Laranjeira. Gente, eu amo esse perfume. Esse perfume aqui, ele é zero açúcar. Ele não tem do soro nenhum. Ele tem cheiro. É até meio que possa se dizer, assim, de roupa limpa. É um cheiro limpo. É um cheiro aberto. É um cheiro muito interessante. É flor de laranjeira. Eu sinto rosa também, tá? Ele tem flor de laranjeira. Não tá descrito que tem rosa, mas eu sinto rosa. E muito almíscar. Gente, que perfume bom. Que perfume bom. Fica, se projeta há muito tempo. Ó, os Ilias, eles normalmente não chegam tão potentes. Mas depois de um tempo que ele vai ficando na sua casa, eu guardo todos os meus perfumes na caixa. Eles vão virando bombinhas. Esse perfume é muito bombástico hoje em mim. E ele, como eu falei, zero açúcar, meu predileto, fino. Sabe um perfume chique? É esse. O que o povo tá falando mais recentemente é esse aqui, o Ilia... Gente, me deu branco, laços. Esse aqui, eu acho ele interessante. Por quê? Porque eu não sou amante de perfumes doces demais. Esse é doce. Só que ele é um doce equilibrado. Eu gostei desse perfume, gente. Eu gostei bastante dele. Eu gostei mais do que outros aí, né? Ele tem flor de maçã. Ele tem gerânio. Ele tem flor de laranjeira, orquídea, jasmin, sambaque, violeta, baunilha. Ele é doce. Mas ele é menos doce do que os outros. Eu acho esse perfume muito agradável. Eu acho que também não acontece isso só comigo. Tem uma amiga que também falou... Ah, eu não sinto muito o cheiro dele. Ele me dá acomodação alfativa. E nessa minha amiga também. Porque a gente não sente muito que tá perfumada. Só que as outras pessoas, a gente fala... Rende elogios. Eu não sei o que ele tem. Que eu não sinto tanto ele. Mas as pessoas sentem ele em mim. E isso aconteceu com a minha amiga também. Por isso que eu tô vindo aqui falar. Mas eu gosto demais dessa fragrância. Ela já sai gostosa. Ela é gostosa o tempo todo. Muito bom. Ilia Laços. Que é um relançamento. E aí, gente. Eu tinha muita curiosidade no Ilia Viver. E eu ganhei uma amostrinha do Ilia Viver. Tá? Da Edner, uma seguidora. Que já me mandou vários presentes. Gente. Ah, ele é muito gostoso. Ele é bem um floral bem elegante, tá? Ele é... Ele tem toranja, frutas vermelhas. Ele tem fresia, tem magnólia. Tem notas amadeiradas. Tem baunilha. E o que eu acho é aquela pegada que eu falo pra vocês. De perfume alegre, vibrante, aberto. Sabe? O perfume que eu daria de presente. Não é doce demais. Na medida. Sabe? O perfume na medida. Muito, muito, muito agradável. É assim, você imagina uma mulher com vestido esvoaçante. Andando num campo florido. Esse tipo de coisa. Gente, muito, muito bom. Não sei se ele volta, tá? Porque eu não ouvi nada sobre. Mas eu compraria muito esse perfume. Achei delicioso. Acho que dá pra usar verão, inverno, dia, noite. Acho que ele é bem versátil. E o outro que eu tinha muita curiosidade é o Ilia Dual. Esse aqui já é diferente. Na minha opinião, ele chega até a ter uma pegadinha meio vintage. Porque ele tem couro, né? E os perfumes mais antigos, aí de oitentista, noventista, tinham muitas notas incensadas, couro, esse tipo de coisa. E ele, eu sinto isso, tá? Ele é um floral, só que ele tem especiarias. Ele tem couro. O que me lembra esses perfumes oitentistas e noventistas. E tabaco. Gente, esse aqui não se dá de presente para ninguém. Só compre se você conhecer. Porque você pode amar ou odiar. É perfume com cheiro de perfume. Não tem muito do sur, na minha opinião, perto dos outros. E é isso. Canela. Tem pimenta. Tem especiarias. Você vai sentir aqui muito couro e tabaco. Mas de um jeito muito gostoso, tá? Já é o mais diferente, na minha opinião. O mais diferentão é ele. Sem dúvida, na minha opinião, o mais diferente é o Ilia Duol. Eu já imaginava isso e confirmei. Ilia Duol, o mais diferente. Ilias que eu daria de presente. O viver, né? Que eu mostrei. O tradicional. Eu daria de presente. Acho que é muito fácil agradar, tá? Ilias para seduzir. Eu acho que esse aqui, que é o secreto. O ser, tá? São uns Ilias mais sensuais, na minha opinião. É, pra quem gosta de doce atalcado, o Ilia Plena. Na minha opinião, pra quem curte, se você curte vibe de la vie, você vai curtir esse daqui. Mais fresco, Ilia Completa. Pra quem não gosta de doçor, Ilia Flor de Laranjeira. O meu predileto. E um perfume versátil, dia, tarde e noite também. Assim como o viver, né? Só que eu não sei se eu daria de presente, porque apesar que o doce dele é equilibrado, né? Ai, gente, ele é muito bom. É o Ilia Laços. Então, esta é a minha coleção atualizada de Ilia. E com certeza compraria o Duol e compraria o Viver. O Viver, como eu falei, fácil, dá pra dar de presente. E o Duol, pra quem curte coisas diferentes. Me fala aí se você conhece, tá faltando algum. Acho que tá faltando um tal de florescer, mas eu nunca vi. Não sei como que é. Eu sei que me parece que o Duol vai voltar. Agora, esse Viver, eu não ouvi nada. Vamos conversar aqui embaixo, me fala qual o seu predileto, qual você tem, qual você conhece. Um beijo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!